A Palavra de Deus para hoje No trecho do Evangelho de hoje, encontramos palavras muito claras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. São elas, em verdade, em verdade vos digo, seu grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Nas palavras de Jesus aos seus discípulos, está uma exigência que soa muito difícil para os ouvidos da civilização dos nossos dias. Grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Apegar-se à vida terrena é perdê-la. Fazer pouca conta da vida neste mundo significa conservá-la para a vida eterna. A cultura dos nossos dias é nada de morrer, e sim estar por cima de tudo. Nada de perder, e sim ganhar sempre. Nada de ficar para trás, e sim aproveitar-se de tudo e de todos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.